Oi gente, tudo bem com vocês? Chegando aqui com mais informações atualizadas sobre auxílio emergencial. Mas antes eu peço a vocês que não esqueçam de deixar o joinha e se inscrevam no canal também. Então vamos a informações de hoje sobre o auxílio emergencial. Liberado, governo paga a quinta parcela do auxílio de 600 reais após o feriado. Veja quem recebe. Após o dia da independência do Brasil, nesta segunda-feira, 7 de setembro, um novo lote do auxílio será pago. Após o dia da independência do Brasil, nesta segunda-feira, 7 de setembro, o novo lote do auxílio emergencial de 600 reais vai começar a ser pago. Acontece que os nascidos em abril vão receber a quinta parcela do benefício na quarta-feira, 9 de setembro. Inicialmente, o valor será depositado na conta digital para pagamentos de contas e compras pelo aplicativo Caixa Tem. O pagamento desta prestação faz parte do ciclo 2. Nesta fase, outros três públicos também vão contar com benefício, que são os trabalhadores que fizeram o cadastro nas agências do Correio entre 2 de junho e 8 de julho, trabalhadores que fizeram a contestação pelo site ou app Caixa de 3 de julho a 16 de agosto e foram considerados elegíveis e beneficiários que tenham recebido a primeira parcela em meses anteriores, mas tenham tido o pagamento reavaliado em agosto. O grupo citado já poderá realizar o saque do auxílio em dinheiro no dia primeiro de outubro. Quem nasceu em maio terá o valor depositado na conta no dia 11 de setembro. Calendário de pagamentos. Ciclo 1. Quem recebeu o crédito da primeira parcela em abril de 2020 receberá a quarta parcela. Quem recebeu o crédito da primeira parcela em maio de 2020 receberá a terceira parcela. Quem recebeu o crédito da primeira parcela em junho ou até 4 de julho de 2020 receberá a segunda parcela. Quem se cadastrou entre 17 de junho e 2 de julho de 2020 receberá a primeira parcela. Agora nós vamos falar agora o depósito do dinheiro. 22 de julho, nascidos em janeiro. 24 de julho, nascidos em fevereiro. 29 de julho, nascidos em março. 31 de agosto. 31 de julho. 2 de julho. E aí E aí Obrigado.